Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, a todo o povo de Deus, aqui quem vos fala é o seu irmão em Cristo, o pastor Felipe, e desde já já quero agradecer a Deus por mais uma rica oportunidade a qual o Senhor está me concedendo nesta madrugada, para mais uma vez o procedimento desta poderosa campanha, a oração da madrugada que traz com o tema Eu Vou Dar a Volta por Cima com Salmos 91. Então desde já, eu já quero agradecer a Deus pela rica oportunidade a qual o Senhor está me concedendo de estar aqui para mais uma vez fazer menção do seu santo nome, o nome do Senhor ser glorificado, o nome do Senhor ser exaltado, então desde já já peço, irmão louvado seja Deus, entendeu? Que se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe nas suas redes sociais, louvado seja Deus, para que mais pessoas possam ser alcançadas, compartilhe nas suas redes sociais, louvado seja Deus, e a oração da madrugada que traz com o tema Eu Vou Dar a Volta por Cima. Eu creio que o Senhor vai estar nos abençoando poderosamente, louvado seja Deus, nesta madrugada de quinta-feira, onde as bênçãos do alto céu serão derramadas, serão sacudidas, serão transbordantes, recalcadas e sem medidas sobre as nossas vidas. Então quero agradecer ao Senhor por ter aqui o Senhor ter me guardado, por ter aqui o Senhor ter me sustentado, por ter aqui o Senhor ter me protegido, porque Ele é um Deus de proteção, Ele é um Deus de milagre, Ele é um Deus de vitória. A Bíblia diz que operando Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então creio, louvado seja Deus, que o Senhor vai operar maravilhas, o Senhor vai operar prodígio, e grandes serão os milagres que Deus estará fazendo sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Louvado seja a Deus. Amém? Bendito seja o Santo Deus de Israel, de século em século. Louvado seja Deus. Amém? Então desde já coloque seus pedidos de oração, você que está aí conosco, que vai orar, você que resistiu o sono, louvado seja Deus, que Deus possa abençoar. Livro de provérbio vai dizer, Eu amo os que me amam, e os que me procuram de madrugada me encontrarão mais ligeiro. Que esta madrugada o Senhor possa nos agraciar, o Senhor possa nos abençoar. E que vidas possam ser alcançadas pelo poder da oração. Jesus disse o quê? Tudo que pedindo crendo em oração receberás. Olha o que ele fala, tudo. Não é uma, não é duas, não é três, não é quatro, é tudo o que você pedindo crendo em oração receberás. Porque ele diz que a chave da vitória é a oração. Se nós queremos ser vitoriosos nesta vida, nós vamos orar a Deus. Nós vamos colocar diante do Senhor. Então desde já eu agradeço ao Senhor do fundo do meu coração, porque eu sei que está chegando um grande dia. O arrebatamento da igreja já está próximo. Os dias já são ruins, os dias já são mal. O mundo já há iso maligno, louvado seja Deus. Então Jesus está voltando para buscar o seu povo. Jesus está voltando para buscar uma igreja lavada, remida, pelo sangue do Cordeiro de Deus. Então nós temos que se manter na posição. Como diz a palavra do Senhor, quem for sujo, se suje mais. Mas quem for limpo, se limpe mais, porque a reta final já chegou. Jesus vem buscar o seu povo e não vai mais demorar, porque os sinais estão aí diante dos vossos olhos também. Os sinais não estão mais diante. As coisas de Deus estão abreviadas. Vocês já prestaram atenção? As coisas de Deus estão abreviadas. O que era para acontecer há dois, três anos está acontecendo. Menos de três meses, quatro meses, cinco meses. O que era para acontecer daqui a um ano está acontecendo logo. Louvado seja Deus. Porque a palavra do Senhor diz que quando é lançada, ela não volta vazia. Porque Ele diz que o céu passa, a terra passa, mas as minhas palavras não há de passar. Então isso serve para mim, para você buscar o Senhor, firmar na videira verdadeira, porque Jesus já está voltando. Ele vem buscar um povo, lavado, remido no sangue do cordeiro e de boa fé. Amém? Louvado seja Deus. Então a Bíblia diz, louvado seja Deus, como diz o salmista. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu a minha oração. Então a chave da vitória é a oração. Então peça para Deus, peça para Deus o principal, para não perder a salvação. Porque a Bíblia diz, o que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha própria alma? Não adianta nada. O que adianta eu ter status, fama, ter tudo o que o mundo oferece? E naquele grande dia, que nem a parábola das dez viges, das prudentes e das nessas, né? Ele dizia o quê? Para as loucas, afasta-se de mim, porque eu não vos conheço. A porta se fechou. Todas tinham o azeite, tinha, todas o Senhor estava lá, estava, mas tinha umas que não dava valor. Não deixava aquilo que Deus queria. O Espírito estava lá, mas ele estava o quê? Sendo amarrado. O Espírito estava sendo jogado. Trocando o Espírito Santo por doutrina de demônio. Coisas que não agradam ao Senhor. Então as loucas ficaram. Entendeu? Então as prudentes subiram. Então além de nós termos a nossa lamparina acesa, nós temos que ter reserva. Pastor, como é que eu tenho reserva? É orando, é jejuando, é congregando, é lendo a palavra, é se santificando. Santificai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Então que esta madrugada, nessa poderosa campanha, oração da madrugada, eu vou dar a volta por cima. O Senhor possa nos abençoar. Poderosamente falar conosco, abençoar este canal, o canal da Igreja Pentecostal Deus e a Salvação. Já está dizendo o nome dessa igreja. Deus é salvação. Deus é salvação. Já está afirmando que Deus é a salvação. Amém? Louvado seja Deus. E se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho para receber as notificações. E Deus vai estar abençoando a cada um de vocês. Não estamos aqui com a finalidade de ganhar dinheiro. Não estamos aqui com a finalidade de ter estátua, nem fome. Estamos aqui com a finalidade de pregar sobre o céu, sobre o inferno, sobre arrebatamento, sobre remissão de almas. Porque Jesus está voltando. Não dá mais tempo para dizer que a roda gigante vai girar. Que Deus vai te dar isso, que Deus vai te dar aquilo. Pastor, Deus não dá. Dá. Mas o que Ele quer dar mais, principalmente, é a salvação. Porque está na hora, louvado seja Deus, do vocabulário. Está na hora da igreja mudar o roteiro. Porque o arrebatamento está aí. E o que há de fim sobre a terra será muito grande. Por esses dias, Jeová estará sacudindo não só o Brasil, mas em vários lugares da terra será sacudido. Porque o povo está brincando com as coisas de Deus. E com Deus ninguém brinca, amém? Nós vamos orar. E vamos pedir a misericórdia. Vamos pedir a compaixão. Vamos pedir que o Senhor venha nos guardar, nos proteger, nos livrar de dor, do mal. Amém? Vamos orar o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade, escudo e broquel. Não temereis espanto noturno, nem seta que foi de dia, nem peste que ande na escuridão, e nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és meu refúgio e fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua casa. Porque os seus anjos dará ordem e respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles sustentarão nas suas mãos para que não tropece com teu pé em pedra. Pisarás o leão, o áspide e calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois tão encarecidamente me amou, eu lhe varuei e poluei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, lhe varuei e glorificarei. Saço a lei, dei longe a livridade e mostarei a minha salvação. Mas começa dando glória, 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 glória a Deus. Começa dando glória, 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 glória a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, bendito Santo. Ó Deus amado, ó Deus querido, neste momento, ó Pai, que estamos aqui mais uma vez para bendizê-lo, o arto é o santo nome, ó Deus. Porque o Senhor é digno de toda honra e de toda glória, ó Pai. E só em Ti, meu Deus, nós podemos confiar. Porque a Tua palavra diz, Senhor, que aquele que bate a porta se abre. Aquele que busca e encontra, meu Deus querido. Então, nesta madrugada, ó Pai, perdoa pelos meus pecados, Senhor. Perdoa, Senhor, pelas minhas falhas, as minhas iniquidades, as minhas transgressões, Senhor. Porque Tu és um Deus maravilhoso, ó Pai. Tu és um Deus tremendo. E só em Ti, meu Deus, nós podemos confiar. Então, meu Deus querido, meu Deus amado, Eu quero te pedir, Deus de maravilha, Deus de poder. Que o Senhor, ó Pai, venha abençoar a minha vida. Ó Deus, não deixe eu perder a minha salvação, ó Pai. Não deixe, ó Senhor, eu perder a minha vida eterna, Senhor. Porque nós sabemos, meu Deus querido, que que adianta ter tudo que o mundo oferece. E naquele grande dia, ó Pai, perder a salvação. Ó Deus, eu quero te pedir, Espírito Santo, da verdade, que o Senhor venha abençoar a minha vida. Da sabedoria, Senhor, da estratégia, meu Deus, para eu conduzir, Senhor, a Tua obra missioneira, a qual o Senhor me levantou como pastor, presidente de igrejas, ó Pai. Que o Senhor possa me dar força, meu Deus, sabedoria para conduzir este povo a morar no céu, Senhor. Senhor, porque a Tua palavra diz que um bom pastor, ele cuida das ovelhas, ele abre a porta do curral e as ovelhas. Louvado seja Deus, segue, porque aqueles que pulam por cima, salteadores, é ladrões, Senhor. Ó Deus, eu te peço, ó Pai querido, ó Deus amado, que o Senhor venha me abençoar poderosamente, Senhor. Dá-me força, meu Deus, a cada dia, para estar buscando a Tua santa presença, ó Pai. Dá-me força, meu Deus, a cada dia, Senhor, para estar buscando, meu Deus querido, renova espiritual. Ó Deus, eu quero te pedir, ó Pai querido, meu Deus amado, abençoa a minha casa, abençoa a minha família, Senhor. Cobre cada um com Teu sangue, porque Tu és um Deus maravilhoso, ó Pai. Tu és um Deus tremendo. E a Tua palavra diz, Senhor, meu Deus querido, Jesus amado, que tudo, Senhor, meu Deus, que nós pedindo, crendo, nós receberemos. Ó Senhor, acampa os anjos sobre a minha casa, sobre a minha família. Ó Deus, visita, meu Deus, a cada um, Senhor, que os meus familiares, que o Senhor possa abençoar abundantemente, ó Pai. Que o Senhor possa guardar, que o Senhor Jesus possa proteger, Senhor. Porque Tu és um Deus protetor. Ó Deus, abençoa a vida, Senhor, da minha família, na capital Teresina, no estado do Piauí, Senhor. Que o Senhor Jesus possa abençoar, meu Deus, poderosamente, ó Pai. Que o Senhor possa abençoar, meu Deus, ricamente. Porque Tu és um Deus tremendo, ó Pai. Tu és um Deus de maravilha, Senhor. Abençoa a minha mãe, Senhor, dá muitos anos de vida e saúde. Minha avó, minhas irmãs, meu irmão, toda a minha parentela, ó Pai. Te apresento, Senhor, o transporte da Tua obra. Te apresento as igrejas pentecostal, Deus e a salvação, ó Pai. Que o Senhor, meu Deus, venha abençoar, que o Senhor venha guardar, que o Senhor venha proteger, Senhor. Porque Tu és um Deus protetor, Tu és um Deus maravilhoso, ó Pai. Abençoa, Senhor, as nossas igrejas, ó Pai. Abençoa os congregantes, os não congregantes, os visitantes, os católicos, meu Deus. Os irmãos de outro ministério, ó Pai. Que o Senhor possa abençoar poderosamente, ó Deus. Porque Tu és um Deus tremendo, Tu és um Deus de maravilha, Senhor. E nós cremos, meu Deus amado, meu Deus querido, ó Pai. Eu quero Te pedir neste momento, Senhor. Que o Senhor Jesus possa abençoar, meu Deus. A nossa casa de oração, ó Pai. Que o Senhor possa guardar, proteger a cada um que congrega comigo, Senhor. Abençoa o novo convestido, os membros, Senhor. Os obreiros, os diagonados, os missioneiros. Os pastor, o presidente, de Tula obra, Senhor. Abençoa, meu Deus, os ofertantes, os dizimistas, ó Pai. Essa pessoa que tem ofertado, que tem dizimado, Senhor. Na Tua casa de oração, ó Pai. Que o Senhor, meu Deus, venha mandar pra sobrar, Senhor. Ó Deus, eu quero Te pedir, ó Deus amado. Abençoa Jesus Cristo, Nazareno, Senhor. A nossa obra abençoa as campanhas, programação neste ano. As campanhas, meu Deus, que nós estamos fazendo para o Senhor. Porque nossa igreja é uma igreja de oração, Senhor. É uma igreja que busca, que clama, meu Deus querido. Ó Pai, eu quero Te apresentar, Senhor. Meu Deus, a cada um, Senhor. Abençoa de uma forma tremenda, divina e tão grande, Senhor. Porque Tu és maravilhoso, ó Pai. Tu és um Deus tremendo, Senhor. Neste momento, ó Pai, eu estendo as mãos, Senhor. Sobre o canal da igreja pentecostal. Deus é a salvação, Senhor. Essas vidas, essas almas que estão nesta madrugada. Ó Deus, orando conosco, ó Pai. Que o Senhor, meu Deus, possa abençoar. Que o Senhor possa guardar. Que o Senhor possa proteger, Senhor. A cada vida, a cada alma, Senhor. Que está orando conosco, ó Pai. Nesta madrugada, que as bênçãos do céu, Senhor. Ela seja derramada, ela seja sacudida. Transbordante, recalcada. Se medida, Senhor, sobre a vida de cada um, ó Pai. Vai ao encontro, meu Deus, neste momento. Esta pessoa que está de joelhos dropado, Senhor. Que está chorando, ó Pai. Que está precisando de um milagre urgente, meu Deus. Entrega o milagre, entrega a vitória, Senhor. E não deixa, meu Deus querido, nenhum mal acontecer, Senhor. Não deixa, ó Pai, nenhum mal suceder, Senhor. Porque Tu és um Deus bom. Tu és um Deus de maravilhas, Senhor. E eu creio, meu Deus, a cada dia, ó Pai. Que o Senhor vai operar maravilhas. O Senhor vai operar prodígio, Senhor. Porque grandes coisas o Senhor vai fazer, ó Pai. Querido, meu Deus, amado, Senhor. Na vida desta pessoa que está orando, que está clamando, ó Pai. Este casamento a qual acabou. Que Satanás veio, ó Deus, para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor Jesus, Ele veio para dar vida. E vida com abundância, Senhor. Então entra com misericórdia, meu Deus, entra com providência, ó Pai. Entra, Senhor, com compaixão na vida deste irmão. Na vida desta irmã, Senhor, deste jovem, deste adolescente, ó Pai. Deste ancião, Senhor, desta pessoa, ó Pai. Que está com a cara no pó e não pó na cara, meu Deus. Que o Senhor possa abradar do alto céu, Senhor. E entregar a vitória, entregar a bênção, meu Deus. Entregar o grande milagre, Senhor. Porque Tu és o Deus do milagre. Tu és o Deus da providência, Senhor. E eu creio, meu Deus amado, na providência divina. Eu creio, meu Deus querido, que o Senhor é Deus, ó Pai. Então, meu Deus amado, eu te peço, Senhor. Que nesta, Senhor, madrugada, na oração da madrugada. Eu vou dar a volta por cima, Senhor, com Salmos 91. Que nós possamos, ó Pai, dar a volta por cima, Senhor. E que todas as correntes malignas, toda a fúria do adversário que se levantou, meu Deus. Para tentar destruir a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, Senhor. Que o Senhor, meu Deus, possa lançar por terra. Que o Senhor possa quebrar todas as correntes malignas, Senhor. E o Teu nome, ó Pai, venha a ser glorificado. O Teu nome, ó Pai, venha a ser exaltado, Senhor. Porque Tu és um Deus maravilhoso, ó Pai. Tu és um Deus tremendo, Senhor. Então, Jesus querido, ó Deus amado. Eu Te peço, ó Pai, vai ao encontro dessas vidas. Vai curando, vai libertando, Senhor. Vai salvando, ó Pai. Porque Tu és o Deus salvador. Tu és o Deus maravilhoso, ó Pai. Então, Jesus, eu quero Te pedir, ó Pai, amando. Abençoa esta casa, esta família, Senhor. A qual, meu Deus, há um desespero, Senhor. Meu Deus querido. A qual o inimigo veio, Senhor. Para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor veio para dar vida, Senhor. E vida com abundância, ó Pai. Que nesta madrugada, meu Deus, o Senhor possa abradar dos altos celos, ó Pai. E entregar a grande vitória. Entregar o grande milagre, Senhor. Porque Tu és o Deus do milagre, Senhor. Tu és o Deus da providência, ó Pai. E eu Te peço, meu Deus querido, meu Deus amado. Que o Senhor Jesus entre com providência, ó Pai. Que o Senhor entre, Senhor. Com misericórdia, com compaixão, Senhor. Nesta madrugada, ó Deus, visita essa pessoa que não está dormindo direito, ó Pai. Que está com este problema de insonha, Senhor. Visita, meu Deus amado, meu Deus querido. Essa pessoa que sofre com o espírito do pesadelo, ó Pai. Que o Senhor possa abençoar poderosamente, Jesus. Que o Senhor possa guardar, proteger, Senhor. Dá o grande livramento, ó Pai. Porque Tu és o Deus que nos livra. Tu és o Deus que nos protege, Senhor. Então, meu Deus querido, meu Deus amado. Nos protege, Senhor. Nos livra de todo o mal, Senhor. Então, meu Deus, vai até estas casas, meu Deus. Repreenda o migrador, o cortador, o devorador, Senhor. Esta pessoa que já bateu em várias portas, ó Pai. E as portas não se abriu, meu Deus. Que o Senhor, ó Pai, possa abençoar. Que o Senhor possa guardar. Que o Senhor possa proteger, Senhor. Porque Tu és um Deus protetor, Senhor. Tu és um Deus maravilhoso, ó Pai. Então, meu Deus querido, meu Deus amado. Que as bênçãos do alto céu, ó Pai. Possam ser derramadas. Possam ser sacudidas. Transbordantes, ó Pai. Ó Deus, eu quero Te pedir, Senhor. Entra, meu Deus querido, na vida desta pessoa. E muda a história, Senhor. Esta pessoa que está acamada, Senhor. Que está doente, enfermo, meu Deus. Todos que pediram oração para mim, Senhor. Faltaria-me tempo falar o nome de todos, ó Pai. Mas eu apresento todos que me pediram oração, Senhor. Que o Senhor, meu Deus, possa abradar. Que o Senhor possa entregar a vitória, a bênção, meu Deus. Porque Tu és um Deus de bênção. Tu és um Deus de vitória, Senhor. E esta madrugada, meu Deus querido, meu Deus amado. Na oração da madrugada, eu vou dar a volta por cima, Senhor. Que o Senhor possa estar abradando do Teu alto céu, ó Pai. Entregando a grande vitória, a grande bênção. Na vida de cada um, Senhor. Que o Senhor possa estar agraciando esta pessoa, ó Pai. Esta pessoa que caiu, que não consegue mais voltar, Senhor. Traz de volta, Senhor, para os Teus caminhos, Senhor. Traz de volta para a Tua presença, ó Pai. Porque eu creio, meu Deus querido, meu Deus amado. Que o Senhor entrará com providência, meu Deus. O Senhor Jesus entrará com compaixão, ó Pai. Entra com providência, meu Deus. Muda a história deste homem, Senhor. Desta morrer, meu Deus querido. Os irmãos também de outros países que nos acompanham. Em toda a terra, meu Deus querido. Que o Senhor, ó Pai, possa abençoar. Que o Senhor possa guardar. Que o Senhor possa proteger, Senhor. Tu és um Deus protetor. Tu és um Deus maravilhoso, ó Pai. Tu és um Deus tremendo. E a cada dia, Senhor, nós temos que crer. Porque a Tua palavra diz, se crer verás. A glória de Deus, Senhor. Então, meu Deus querido, meu Deus amado. Venha nos entregar a vitória. Venha nos entregar a bênção, o milagre, Senhor. Porque Tu és o Deus do milagre. Tu és o Deus da providência, Senhor. Não deixe, ó Pai, nós perder a nossa salvação, Senhor. Não deixe, Senhor, nós perder a nossa vida eterna, meu Deus querido. Repreenda, Senhor, meu Deus, toda opressão, depressão. Toda síndrome do pânico, ó Pai. Toda ansiedade, todo medo que este irmão, esta irmã está sentindo, ó Pai. Que o Senhor, meu Deus, possa entregar. Que o Senhor possa guardar, proteger, Senhor. Porque Tu és um Deus maravilhoso, ó Pai. Tu és um Deus tremendo, Senhor. E eu creio, meu Deus querido, meu Deus amado. Que o Senhor Jesus vai abençoar. Que o Senhor Jesus vai guardar, proteger, Senhor. Tu és um Deus protetor. Tu és um Deus maravilhoso, ó Pai. Então, meu Deus querido, meu Deus amado. Entra com providência, Senhor. Entra com compaixão, meu Deus querido. Na vida de cada um, meu Deus querido. Que são inscritos neste canal. Aqueles que vão se inscrever no canal da bênção, da vitória, Senhor. São muitos milagres, ó Deus, que o Senhor tem feito. Através da oração do Teu servo, Senhor. Pastor Felipe, ó Pai. Eu Te peço maravilhoso, Deus. E eterno, Pai, Senhor. Tu és um Deus bendito, Senhor. Tu és um Deus tremendo, ó Pai. E eu creio, meu Deus, nas bênçãos, Senhor. Eu creio na vitória, meu Deus, que o Senhor há de fazer, ó Pai. Então, Senhor, meu Deus querido, meu Deus amado. Que nesta madrugada nós vamos dar a volta por cima. Visita, Senhor, os que estão no mundo das drogas. Da prostituição, da bebida alcoólica, Senhor. Que estão no homossexualismo, no lesbianismo, ó Pai. Esta pessoa, meu Deus, que está como um andarinho. Que não tem aonde morar, meu Deus. Tenha misericórdia. Outra hora, Senhor, estava na igreja. Te louvando, glorificando, ó Pai. Mas a luta veio, a prova veio, Senhor. E aí, meu Deus querido, meu Deus amado. Essa pessoa se enfraqueceu e virou presa fácil do adversário. Mas eu creio, meu Deus querido, que o Senhor, ó Pai. Vai estar abençoando poderosamente, Senhor. O Senhor vai estar guardando, protegendo, livrando. De todo o mal, Senhor. Porque Tu és um Deus que livra. Tu és um Deus que protege, Senhor. Então, nesta madrugada, ó Pai, de quinta-feira, Senhor. O Senhor possa estar nos agraciando, meu Deus. E Sua arrebatamento acontecer, Senhor. Não deixa nós ficar, Senhor, para o dia da tribulação. Não deixa, Senhor, nós ficar para os dias maus, Senhor. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade. Venha abençoar poderosamente, ó Pai. Venha guardar, venha proteger, Senhor. Porque Tu és maravilhoso, ó Pai. Tu és um Deus tremendo. E as Tuas maravilhas, Senhor, há de acontecer. Ó Deus, eu quero Te agradecer, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor fizeste na minha vida, Senhor. E vai fazer a cada dia mais, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Porque Tu és um Deus tremendo, ó Pai. Tu és um Deus de maravilha, Senhor. E eu quero Te agradecer, ó Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, pela minha entrada, minha saída. Desde agora e para sempre. Obrigado, Senhor, por este povo em confiar no trabalho, Senhor. Desta igreja, meu Deus, através deste veículo de comunicação, Senhor. Que a internet, meu Deus, aonde vidas também tem sido alcançada, tem sido liberta. E o nome é santo do Senhor Jesus, tem sido glorificado. Ó Deus, não deixe, ó Pai querido. Nós ficar para o dia da tribulação, Senhor. Não deixe, ó Pai, nós ficar para os dias maus, Senhor. Então visita as vidas, meu Deus querido. Aquele que caiu e não se levanta mais com as suas próprias mãos, Senhor. Que o Senhor, meu Deus, possa estender as tuas mãos. Possa estender, Senhor, as tuas mãos e entregar a vitória e a bênção, Senhor. Porque Tu és um Deus a qual nos abençoa. Tu és um Deus a qual nos guarda, nos protege, Senhor. E eu creio, meu Deus querido, meu Deus amado. Que nesta madrugada, Senhor, nestes poucos minutos de oração, ó Pai. O Teu povo será abençoado. O Teu povo, meu Deus querido, será honrado, Senhor. Porque está escrito na Tua palavra que Deus dá honra a quem tem honra, Senhor. E eu creio, meu Deus, que o Senhor nos entregará honra, a vitória e a bênção, ó Pai. Porque nós estamos debaixo da graça, estamos, Senhor, esperando, ó Pai. O arrebatamento da igreja que está prestes, meu Deus querido, a chegar, Senhor. Ó Deus, eu quero Te pedir, Senhor, muito obrigado, ó Deus. Por tudo que o Senhor fizeste em minha vida e vai fazer mais, Senhor. Que eu continue sendo um canal de bênção na vida deste povo. Não só da igreja e nem desta cidade, mas do canal, Senhor. Aonde o Senhor puder me levar, Senhor. Irei com muito amor, meu Deus, para pregar Tua palavra, Senhor. E alma se liberta, vida se liberta, Senhor. Ó Deus, eu quero Te pedir, ó Pai, Te entregar esta oração da madrugada, Senhor. Que traz com tema eu vou dar a volta por cima. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos guardar, nos proteger, Senhor. Nos livrar de todo o mal, meu Deus querido, meu Deus amado. Recebe a nossa oração, recebe o nosso louvor, Senhor. Nos dar um ótimo dia de quinta-feira, meu Deus querido, abençoado. E Sua arrebatamento aconteceu hoje, ó Pai. Leva nós para morar contigo. Nós te pedimos e desde já te agradecemos para todos sempre. Amém e amém, Jesus. A paz do Senhor Jesus aos irmãos aqui do Brasil. E a paz do Senhor Jesus aos irmãos de outros países. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E logo mais o clamor do meio-dia pelas causas impossíveis com Salmos 91. Que Deus abençoe a todos. Amém e amém.